Música Ah, mas todo político é ladrão O vereador é ladrão O prefeito é ladrão O deputado estadual é ladrão O governador é ladrão O presidente é ladrão O senador seu ladrão Fica muito fácil falar isso Pra gente negar a nossa participação Mas se você é uma pessoa politizada Se você é uma pessoa que quer mudar o país Se você quer melhorar a comunidade onde você mora Se você quer mudar a escola onde você mora Pra dar a ela mais qualidade de educação Se você quer mudar a sua cidade Você tem que participar Então eu digo sempre o seguinte Quando você não acreditar mais em ninguém Acredita em você Porque se você acreditar em você Você vai entrar na política Pra ser o político que você acha que os outros têm que ser Por quê? Porque a pessoa boa que você quer que os outros sejam Está dentro de você E às vezes as pessoas pensam que são boas e não são Vamos ver o que aconteceu com um cara que foi deputado aqui em São Paulo Chamava Mamãe Sabe Falei Pega o discurso dessas pessoas Pega o discurso dessas pessoas durante a campanha Porque se você não analisar o histórico das pessoas A vida das pessoas A vida das pessoas O que que eles fizeram Você pode sempre estar colocando uma raposa Pra tomar conta das galinhas Achando que a raposa vai criar as galinhas Ela não vai Ela vai comer as galinhas Se a gente não olha os deputados que a gente vota Se a gente não olha os vereadores que a gente vota A gente pode votar de forma equivocada Acreditando nas bobagens que se fala pelo mundo Eu uma vez falei pro Haddad Uma das maiores tristezas que eu tive nesse país Era a gente ter o Haddad candidato a prefeito Era a gente ter o Charlita candidato a vice do Haddad E o povo de São Paulo botou no João Dória Ou seja, qual é o critério que induz a pessoa A deixar dois educadores de fora E eleger alguém Que é uma pessoa que não tem nem passado nem presente E certamente não tem futuro político Porque muitas vezes a gente não discute A gente não quer discutir A gente tá desanimado A gente tá, sabe A gente às vezes culpa os outros Pela própria ausência de disposição Que a gente tem que ter pra lutar Então eu queria fazer um chamamento a vocês Esse país Ele será O que a gente quiser que ele seja Eu quando vejo o Brasil Eu fui constituinte em 88 Mas quando eu vejo o Brasil Votar numa figura como o presidente que nós temos hoje Não precisava ter votado no Haddad Ou votado em mim Não precisava Votasse numa outra pessoa Que tivesse qualificação moral Que tivesse sentimento de respeito Que tivesse sentimento de solidariedade Que se dispusesse a distribuir livros E não distribuir armas Falar em amor e não em ódio Sabe? Porque nós temos hoje o estimulador do ódio O estimulador da discórdia Uma pessoa que não prega nenhum sentimento de paz E vive enganando muita gente boa Sabe? Da igreja evangélica Sabe? Dizendo que ele é o bem Ele é o representante de Deus E quem não está com ele é comunista E quem não está com ele é o mal O Brasil nunca teve um presidente Tão desqualificado moralmente Um cara que não fala em emprego Um cara que não fala em educação Ele não fala em cultura Ele não fala em educação Ele não fala em ciência e tecnologia Ele não fala em escola técnica Ele não fala em educação dos jovens Ele não fala nada Ele se alimenta do ódio Que ele e a família dele Transmite todo santo dia Pelo fake news Um presidente que conta sete mentiras Todo dia Ele não tem nenhum compromisso com a verdade O que ele tem é um compromisso de esticar Ele não é capaz de fazer uma passeata Ele faz motossiata Ele não é capaz de fazer alguma coisa E conversar Nunca recebeu nenhuma comunidade Nunca recebeu o movimento negro Nunca recebeu o LGBT Nunca recebeu o sindicato Nunca recebeu a UNE Nunca recebeu a CUT Nunca recebeu nada Esse cidadão não recebe empresário Não recebe governador Não recebe prefeito Ele vive num mundo de mentira Que ele construiu Para chegar à presidência da república Nunca recebeu a CUT Nunca recebeu a CUT